Bem-vindos ao Hacking Help 2020. Eu sou o Otávio Percles e desenvolvi esse passo a passo para mostrar para vocês como colocar o código lá no GitHub. Vale a pena falar nesse momento que esse é um tutorial voltado mais para os desenvolvedores do time de vocês. Então, a galera de design, a galera de produto, nesse momento não precisa colocar as mãos na massa, mas a galera de desenvolvimento vem comigo. Primeiro passo. Todos vocês receberam um e-mail contendo algumas informações de como dar início nessa maratona. Esse e-mail contém um link especial que vai apontar para a plataforma que vamos usar durante o evento, o GitHub Classroom. Então, vamos lá. São alguns passos bem simples. Esse link vai redirecionar para essa página. Clique em Autorizar. Verifique se o nome da vertente que está aparecendo é o nome da vertente na qual você foi inscrito. E você vai dar um nome criativo para o seu time. Você vai digitar um nome nessa caixa. Creative Minds. E clicar em Create Team. Nesse momento, o GitHub Classroom vai criar o seu repositório lá na organização do Hack'n'Rio, com algum código já pronto, que é um guia. Dessa forma, você como desenvolvedor vai ter acesso a um repositório lá privado para você colocar o seu código. E as pessoas que posteriormente juntem ao seu time também vão ter acesso a esse repositório. Então, esse aqui é um exemplo do repositório. Ele já vem com um código falando algumas informações. Eu aconselho que leiam todas essas informações. E voltando aqui no Hack'n'Rio, na organização, você pode ver que você vai ter acesso também a esse repositório de boas-vindas, que contém mais informações e, inclusive, um tutorial sobre esse processo que eu estou falando aqui em vídeo. Eu aconselho também que leiam toda a informação disponível. Caso você seja o único desenvolvedor da sua equipe, pronto. O seu repositório já está criado e você está pronto para desenvolver soluções inovadoras. Caso a sua equipe tenha mais de um desenvolvedor, ele vai ter que seguir o mesmo link que é enviado por e-mail da sua vertical e fazer o passo a passo a seguir. Vai ser bem parecido com o passo anterior. Clique em Autorizar o aplicativo do Classroom. Verifique se a vertical que você está inscrito é a mesma que está aparecendo. E, ao invés de criar um time, procure o time que seu amigo criou, seu companheiro de equipe e the join. Prontinho. Por último, o que eu queria falar é dar algumas dicas de como deixar o seu repositório mais apresentável. Lembre-se que outras pessoas vão ter que olhar o seu código, não só o código, né? Mas, todo o seu projeto, todo o seu repositório e entender do que se trata o seu produto. Então, colocar um markdown no seu repositório, dizendo algumas informações adicionais para ajudar os mentores técnicos e o júri técnico. Eu trouxe aqui repositórios de edições passadas para que vocês possam se basear como exemplo. Olha só o que a galera de Energia de 2018 fez. Preste atenção no Readme deles. Está muito bem organizado. Tem nome de todos os integrantes da equipe. Tem bullet points do que eles fizeram, de que eles conseguiram atingir. Eles até desenvolveram uma logo para a aplicação deles. E colocaram informações que vão ajudar o júri técnico a dar uma olhada e entender como o produto deles reage e como o produto deles funciona. Olhando agora, o time de saúde de 2019, que desenvolveu o produto Arcângel. Também é muito interessante e muito bem organizado. Eles seguiram esse tutorial, né? Que já vende com repositórios quando vocês criam. Tiveram eles como base para criar todo o resto. E é isso, galera. Espero que todos tenham conseguido entender. Eu vou estar disponível durante o evento para tirar dúvidas e ajudar quem não conseguiu. E boa maratona!